Mostra a carteira pra ele, ele deve estar cansado de trabalhar. É isso aí, gostei. É, é só rezando. Vocês pensam que o segredo tá aqui, né? Não, tá aqui. Da família Balduco para a sua família. Pai, eu fiz uma lista de 73 motivos pra você escolher o kit de luxo Pais Orgulhosos que eu vou apresentar pra você agora.